Bem vamos jogar, mas só que não vamos jogar, vamos ver o que pode ser jogar. Porquê? Porque eu encontrei tipo um Mugen. Eu não encontrei, só vi um TikTok porque achei interessante. E tem transformações, tem tudo, está bem fixe. Vários carácteres, vamos ver os carácteres, tem tipo cerca de 1000 e tal. Vamos começar com personagens de Dragon Ball. Goku OP. Isto é o Goku TP. Não sei qual é a diferença. OP deve ser overpowered. Mas Goku deve ser forte. TP não sei o que é que significa. Goku Zeno. Super Saiyan 4, LP. Super Saiyan 5, nem sequer existe, mas pronto está aqui. Ai, WTF? Porquê que ele está assim? Todo estranho. Temos o 5 e o 6, mas tem tipo o mesmo fato, o mesmo cabelo. Forever. Super Saiyan 10, está bem, está bem mano. Fato dos Anjos. Drip. Instinct Goku. Isto é o Goku do Drip. Goku do Steel. Goku do Steel. Dá para ver, olha o Snake dele ali. Casaco da Wii V. Então... Goku Super Saiyan 20.000. Ok, está bem mano. Fato. Goku infinito. O cabelo dele é que é infinito, precisa de um corte. Yen. Kriavin. Maestro Roshi. Ele esteve a dar-me no doping. Ele está cheio de músculos. Kriavin Ultra Instinct. Ok. Porquê não? Pickleball. Pickleball do Crack. Porquê não? Temos o EZ. Temos o pai do EZ. Xenosama. Foi contente de a quitar. Ai, a pior personagem do Dragon Ball. Odei, odeio o Frost. Pior personagem. É Luffy. Luffy. Parece que andou a andar no Crack. It's Monkishiji, o Niji e o outro, o verde. Ah, e a gaja também. WTF? O que é que eles fizeram ao Queen, não? O Queen não tem pescoço, está bem? Mas aqui está muito pior. Eram da temporada 4. Parece que esteve a dar a noite toda acordado. Parece que esteve a noite toda acordado e ia dar na droga. Ah, aqui já está com a melhor cara. Oi, está todo nu. Temos o Titan Fundador. Nem cabe ali, mas ok. Isto é só uma perna. Titan com o sal. É só a perna. Boa. Temos o Yuta. WTF? Olha o que é que fizeram ao meu mano. O Anami está todo fudido-se. Parece que está à procura de droga. Está a ressacar. A sério? Desperdício de espaço. Vou meter este porquinho a Vába e Perrada. Temos o Baki. Também não se encaixa aqui. Tipo, como é que o Baki vai ao estar com o Son Goku? Tipo, WTF? Vamos experimentar o Itadori. Vamos experimentar um deles. Ele tem dois. Vamos experimentar... Vamos experimentar este. Ok. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Itachi. Ok. Começa. O Itachi vai com o caralho. O que é que está a passar? O Itachi vai com o caralho. O que é que está a passar? Salta para cima dele. Vai. É melhor chamar o Sekuna outra vez, mano. Acho que vais a levar. Então não. Corvos? Corvos? O Itachi, transforma-te, vá. Tu precisas transformar para ganhá-as nesse caso. Estás a perder. Exatamente. Estás a perder. Sekuna outra vez. Não apanhou na dimensão, falhou. O Itachi está só a dar a chapada. Tipo, espada, espada, espada. Não está a acertar nada. Ok, ok. Talvez ser demais. Fora daqui. Itadori, vais perder. Perdeu. Mas isto é a menor de 3. Ainda tens mais uma chance. Ok. E hoje falhou o soco no chão. Falhou. Boqueou o Itachi. O Itachi está-se a mover muito rápido. Mas o Itadori apanhou. Toma. Puta pé na cara. Toma outra vez. Ok. Estão a carregar poder. Toma o meu corvo. Toma o meu corvo. Está aqui no... Tá. Ok. Estás preso na... Oh esse ataque foi bacana. Sekuna apanhou. É só isto que o Sukuna faz Ele está preso na cena do Sukuna É como se fosse um ataque especial É só isto que faz Sou um corvo E o Tadori apanhou Acho que não vai apanhar Este transformou Para ele conseguir apanhar na sua dimensão Tem que estar ali à volta dele No espaço vermelho Ok, o Itachi está com o Susan O Tadori não vai conseguir fazer nada Não vai conseguir acertar Vai perder o Itadori Isto não vai fazer nada Acabou Foi uma boa batalha Foi uma boa batalha O Itadori Eu disse que o Itachi ia ganhar Shigaraki Ah, dois vilões grandes vão estar um contra o outro Shigaraki contra o Muzano Vamos experimentar O Muzano vai ganhar de certeza Ok, o Akaza veio Chicotes E ele se chamou a equipa toda Isto não é justo O Itadori do Shigaraki Ele não consegue sair da B O que? Ele estava a comer uma maçã Isto não foi nada justo Mas o Shigaraki era de só lhe tocar E ele morria Ok, ok O Akaza ia mandar bovinhas Chamou a manada Pronto Tipo, acabou aqui Ele pôs no cantinho outra vez Estava a comer uma maçã Apanhou-o Fodeu Olha, está a preço Ok, ok O Muzano é forte demais para ele Ficou completamente fudido E ainda lhe vai prender ali no alçapão Ok Vamos encontrar aqui Alguém que consiga bater no Muzano O Rei Mágico Ainzul Gon Ok, este será que também tem Também tem os amigos Para lutar contra ele Contra o Muzano É justo É, agora estão aqui Tipo, na conversa No meio da batalha Isto é o mesmo Igual ao Animo What the fuck O que está a acontecer? What the fuck What the fuck Ok, este cara Olha, transformou-se o Muzano Será que ele consegue fazer alguma coisa? Ganhou a vida toda Ok Ele está parado Não consegue fazer nada O Rei Demónio Muzano Está completamente parado Não consegue lutar contra isto Foda-se 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 O Muzano nem teve chance E ainda lhe está a rir na cara E ainda lhe está a rir na cara Round 2 E vai começar E vai começar Este é o pokearíssimo Muzano Para o tempo Vai usar magia suprema Ah, apanhou O Muzano apanhou O Ainz Mas não tem chance Olha para esta merda toda Nível 1, 2 Ele tem níveis Ele tem níveis What the fuck Olha, matou-lhe Tipo, ficou parte do jogo Ficou parte do jogo Decidiu acabar a vida Tipo, olha Desculpa, mano É tipo Tenho que me ir embora Acabou o tempo Ele tem armadura, Guts Ok, começam a carregar o poder Bombas Ah, caralho Que dano O gato está dangado mesmo Ok Yami está-se a aguentar Contra Guts Guts transformou-se E ficou pior Vai perder Caralho 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 E foi cagar Ah, pensei que ele Ficou com vontade de cagar Teve de despechar isto Ok Bora vai, Guts Detalhe Enerva-te Fogo O barulho do Guts A carregar as forças É Badafix E bem alto Oh Guts, dá-lhe com o canhão Vá Isso, isso, isso Ele ouviu-me Dá-lhe com o canhão Dá-lhe com o canhão Tu não vais perder, Guts Isso, isso Dá-lhe mais 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 Caralho O canhão falhou Uou Esse ataque foi fixe Olha, morreu E faleceu Ok Começou mal para Guts Bom ataque Bom ataque Tumba, tumba Era isso Ah, falhou Na mesma Acertou-lhe Novamente Manda Manda mais um E ganda combo Que o Yami fez Counter E falhou O Guts É muito rápido Para ele O Guts vai ganhar Nice Isso foi grande A batarra E morreu Não faço Não faço a mínima Quem é que vai ganhar Nesta batalha O Guts O Guts Parece mais forte Oh, afinal não One Punch A música começou a dar Por isso What the fuck Toma Ele voa O Guts O Guts Tem combos Boas Mas o Garou É bem Da forte É bem Da rápido Agora está preso Muito rápido Para ti Toma, toma, toma Toma O Garou Parece ser mais forte Que o Femto Bem Me parecia Já Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma E o Garou É bem Da forte Fudeu Falhou Falhou Mas Mas conseguiu Não é mesmo Vai vir à volta Oh meu Deus Será que ele consegue? Será que ele consegue? Vou as boalhada na costa Chega Medha zu've Prove references Colune Segunda O Seja Seral Seja Ou Seja waste